Novelas e Cia. Inscreva-se! Em um encontro íntimo com um sertanejo no bar. Rameirinha desmaia durante um show e é ajudado por Giovanna e Valdir. Cássia afirma a Maria que elas não podem mudar de hotel. Hermano decide morar com Valkyria na casa de Rosinete. Valdir liga para Rameirinha. Giovanna desconfia do homem com quem Rosinete se envolveu. Ramiro manda Plina expulsar Samir e seus fiéis do Lajeiro dos Anjos. Cássio revela a Pedro e Samir o que sabem sobre o assassinato de Vitório. Simplício invade o quarto de Maria. Pino chega ao Lajeiro dos Anjos. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário, pois utilizaremos nos próximos resumos da novela. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!